Se é assim O que você pretende Se é assim O que você quer viver Eu tô fora Tô indo embora A gente já não conseguia se entender Eu tô fora Não tô dentro De você O tempo está passado Um dia ou outro mais Espero há tanto tempo Alguém Me descarte a paz Sei que vou conseguir As coisas que desejo Sonhar E no meu sonho Te acordar com um beijo Princesa encantada Sou meu saco Sou uma fada Às vezes sou ninguém Eu tô fora 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 Se é assim E você pretende Se é assim E você quer viver Eu tô fora Tô indo agora A gente já não conseguia Se é assim Eu tô fora Não De você O tempo está passando Um dia ou um quanto mais Espero há tanto tempo O tempo De você O tempo está passando Um dia ou um quanto mais As coisas que desejo Sonhar em meu sonho De acordar Com um beijo Se é assim Se é assim E você quer levar Como um beijo Eu vou levar A gente já não precisava Mais Ver Vá 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 A CIDADE NO BRASIL